Fala ser humaninhos, eu sou Rafael Pai e se você gosta de animais, no Olhar do Pet é para você. Aqui serão postados 3 vídeos por semana, as segundas, quartas e sexta-feiras, com curiosidades, informações e entretenimento sobre os bichinhos do nosso dia a dia. Então, se você já gostou da ideia, já deixa o seu like, se inscreva no canal e compartilhe com todos os seus amigos. Porque a partir do dia 28 às 18 horas, nosso canal já vai estar todo o vapor. Eu vou ficando por aqui, mas espero ver você no próximo vídeo.